E aí pessoal, tudo certo? Eu estou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no hotel no Hampton. Esse é um videozinho que eu vou mostrar agora, uma experiência muito bacana que eu tive quando cheguei aqui no quarto do hotel e fui procurar alguma coisa para assistir no YouTube. Dá uma olhadinha. Eu estou aqui no quarto do hotel e estou na TV. Deixa eu virar aqui e vou falando. Bom, eu tirei da TV e coloquei no YouTube, tá? Aí eu vim aqui no buscar e vou ver o que ele precisa para reconhecer o Viajando com a Luz. Vê. Vê. A. Vamos ver até onde ele vai aparecer. Qual é o nível de pesquisa que está o canal. Viajando com a Luz, não aparece ainda. Vamos lá. Espaço com. Ainda não. Viajando com o meu amor. Viajando espaço. Vamos ver se agora aparece. Viajando com o Luiz. Olha só que nível o canal está chegando. Que bacana. Está lá digitado. Viajando com o... Eis que aparece. Confesso que fiquei orgulhoso agora. Show de bola. É muito bacana. Confesso que eu fico orgulhoso porque eu estou na Bolívia. Quer dizer, eu não estou no Brasil e não estou num aparelho em que frequentemente se chama ou se assiste o canal. E todo mundo sabe que quando você faz buscas, muitas vezes por um endereço na internet ou no YouTube, ele fica lá registrado. E quando você tecla as primeiras palavras, ele vai na busca. E aqui não. Eu nunca estive aqui. Nunca estive aqui em Santa Cruz de la Sierra. Muito menos nesse hotel aqui no Hampton. E fui aqui na TV e fui lá e cliquei viajando com o Luiz. Beleza? Então se você assiste o canal, não está mal acompanhado não. Está assistindo um canal internacional. Aliás, para quem não sabe, eu recebo no Analytics, que é o extrato do YouTube. O canal é visto em mais de 105 países do mundo inteiro. Então eu acho que já é uma biblioteca muito boa que a gente está deixando. 105 países é uma quantidade boa de culturas, idiomas, climas, continentes que a gente está chegando. Obrigado. Vamos chegar junto. Obrigado.